A Ginga, segundo Pai Tomé, uma visão espiritual da importância da Ginga nas libertações de todas nossas dificuldades. Segundo Pai Tomé, a Ginga é importante porque ela usa o braço, as mãos, os pés, a perna, tanto à esquerda como à direita. E isto prova para nós que nós não podemos falar que a perna esquerda é mais importante ou que a direita é mais importante, porque ambas são importantes e ambas devem ser movimentadas para que se crie o equilíbrio. E como são movimentos de ataque e defesa, nós estaremos aprendendo a sermos guerreiros da luz e da nossa vida. Nesses movimentos de Ginga, nós estamos derrotando, acabando com os nossos medos de todos os tipos, com nossas preocupações e também, ao mesmo tempo, nós estamos nos fortalecendo no firme, forte e feliz. E estes movimentos, segundo Pai Tomé, com a Ginga dos atabaques e principalmente com a Ginga do berimbau, que é um instrumento primeiro da capoeira e também os pandeiros, em roda, formando o alfa e o ômega, o princípio e o fim, nós estamos fortalecidos, conjuntos somos fortes. Assim, Pai Tomé recomenda a Ginga para o Brasil e o mundo. Eu os convoco a todos os mestres de capoeira, a todos os capoeiristas, a todas as academias que instalem projetos nas praças públicas para pessoas de todas as idades, velhos, crianças, jovens. Gingar, gingar e libertar. É um projeto do Pai Tomé de Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Axé!